A LSV Química é uma loja completa, produtos vindos diretamente da fábrica e você sabe que quem fabrica vende muito mais barato. E aqui você vai encontrar, olha, sabões líquidos, tem detergentes, tem água sanitária, tem uma linha de desinfetante incrível. Além disso, tem uma linha completa de limpeza profissional. Pra você que tem hotéis, pra você que tem empresas grandes, aqui você vai encontrar o melhor preço e o melhor atendimento. Sem contar que tem produtos de limpeza de piscinas, a linha automotiva completa e muito mais. Então vem conhecer a LSV Química aqui na Marechal Deodoro, 1474, telefone 3624-6878. Qualidade e fabricação própria. Passa aqui, LSV Química, auxiliando você no seu dia a dia. Aproveita.